Vai! Eu mandei a celular! Tu não entende português, não? Que isso, garoto? O que você tá falando? Quem é você? Eu não mandei a celular. Anda! Tá bom, já que insiste. Você prestou atenção e se ligou que o Dadinho ganhou o desafio universal! Não, o Dado regaçou! Regaçou! Eu sabia que ele não ia dar mãe, não. Regaçou! E o que era ele lutando com todos aqueles músculos dele, suado? Você vê a concentração que ele tem? Porque tem que ter concentração pra lutar. Você pensa o que eu quero dizer. Aí, tu não viu coisa demais no Dado só, não? Ô, Mãe... Ah, Pacu, se fosse você, eu tinha reparado em muito mais coisas, sabe? Pacu! É, voodoo, carabé, voodoo. E o senhor Regis, deixa eu contar o que sucedeu isso aqui. Foi o seguinte, o Dado mesmo, com o nego pagando ele, pra ele perder, ele ganhou. Ganhou? Ganhou, só que teve um problema no final, ele teve que sair correndo. Porque tava assim, de bandidão, correndo atrás dele. Que bom, que bom, qual é bom, ganhou. Mas vocês viram a minha filha por aí, viu? Não. A Mônica, alguém viram a minha filha por aí? Por, Monequinha? Não acha chato, não? O menino gosta de filme mais agitado? Não, legal. Não sei, fala coisas assim, feita a gente sente. Eu sou igual. Tem horas que eu sei tudo. Como fazer meu aparelho pra ganhar dez, que roupa eu fico legal. Outras, nem sei como eu me pentear. Eu também. Minha mãe diz que é coisas de aborrecente. Pensei que fosse só eu que sentisse. O desafio do Dado. Era hoje, você me levou no cinema. Esqueceu da luta? Claro que não. O quê? Você tava triste porque o Fabinho desmarcou com você, né? Cara, que egoísmo. Eu não gosto de luta, mas você adora o Dado, treina com ele. É, Lê. O Dado é mais que um pai pra mim. É que nem ver o Dado lutar tão bom quanto ficar do seu lado. O Dado é mais que um pai pra mim. Eu entrei nessa pra perder. Só pensava na minha tia doente no hospital. Depois que eu recebesse a grana, esculachava com aquele patrocinador sujo. Ali era perder, fácil. Mas depois que eu vi todo mundo me olhando, torcendo por mim, depositando confiança, e o olho do voodoo então, o cara ia perder junto comigo. Que se dane! Os caras atrás de mim ameaçam o mundo. Eu ganhei. Isso é o máximo. Eu só queria que meu pai tivesse me visto lutar. Galchão, mais um copo d'água com o suca, que eu tô nevroso. Quer dizer que o lemão ia entregar a luta? Justamente, senhoré. Justamente. Só que ele não cumpriu o trato, senhor tá entendendo? E olha que era muito dinheiro. Não, mas eles não se contentaram só em armar cuidado. Eles quiseram humilhar o coitadinho e deixar ele maluco. Eu, se fosse ele, eu tinha feito a mesma coisa. É ruim, hein, Lourão? É ruim. E no máximo tu ficava era apanhando, gritando. Porque calada tu não fica nem dormindo. Faz o seguinte. Pega aí uma grana e dá pros cana pra achar o alemão, entendeu? Mas, vivo. Porque morto, aí não paga nem a gasolina do camburrão. A entropia entrega tudo com o gosto da corrupção. É o fim. Bom, então entra pro Greenpeace, né? Alguma coisa que mude o mundo. Vai ficar aí parado? O que é uma gota no oceano, hein? Se até o dadinho, nosso bom menino, virou kickboxer. Não vale mais nada. Nem bolo de chocolate. Entra bolo de chocolate, sai como, hein? Você não tá percebendo que esse é um momento, é um estágio transitório? Qual é o futuro dele? Ah, meu Deus do céu. Ah, minha filha. Ah, minha filha. Cara, sua filha. O carro tava lá fora. Mas a minha filha, a Mônica, onde é que ela se enfiou? Ele tá aí sem gasolina. Sem gasolina. Como é que alguém tem um carro e não bota gasolina? Você tá achando que a culpa é minha? Deve ser do motorista. Olha aqui, eu tô acostumada com a criadagem suíça. Muito mais eficiente, não tão bem paga assim como acham não, tá? Tá. Tá?